Nós recebemos hoje aqui no grupo de pesquisa Convergência de Jornalismo o professor Lua Chagas, da Universidade Federal do Mato Grosso. Lua é doutora em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e acho que hoje um dos maiores produtores de podcast narrativo dentro das universidades brasileiras, né, Lua? Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo. A gente tem ouvido, desculpa, a gente tem ouvido muito falar sobre podcasts, especialmente sobre podcasts narrativos, né, um termo, uma expressão, uma categoria que ela está muito em voga, tem sido muito apresentada, tanto para o público geral, a gente vê emissoras como, por exemplo, a CBN falando sobre podcast narrativo no ar, como dentro da academia. É uma modalidade, então, que a gente pode dizer que está se disseminando na podosfera brasileira. Mas aí uma dúvida, o que é um podcast narrativo, Luan? Explica para a gente. Um podcast narrativo, ele, na verdade, ele utiliza das potencialidades que a gente tem do texto sonoro, como um todo, da construção sonora e de uma textura aprofundada sobre isso. Eu acho que é possível construir todo podcast narrativo, tenta pensar essa imersão de quem vai ouvir, numa proximidade com um ouvinte muito grande, inclusive numa relação, muitas vezes, até íntima com os seus ouvintes, por conta dessa ideia de que ele precisa ter um todo da história. Se a gente fosse analisar, por exemplo, os áudios documentários que vão a fundo, que trazem muitos dados, o podcast narrativo, talvez, ele extrapola um pouco a ideia de somente os dados, mas muito na ideia das vozes, do ambiente sonoro que permeiam aquelas histórias, dos ambientes sonoros que permeiam aquelas histórias, das questões relacionadas ao que essas vozes têm de potencialidade. Então, o que muitas vezes a gente seleciona nas fontes de uma forma muito rápida, no rádio jornalismo tradicional, ou, muitas vezes, nos próprios podcasts noticiosos diários, a gente consegue potencializar no podcast narrativo, quando essas vozes têm uma dimensão mais aprofundada, para não falar só sobre uma temática, mas para ser inserida, muitas vezes, no contexto de como aquela temática está sendo abordada dentro de uma entrevista. Eu acho que nada mais é do que a ideia do que o New Journalist fez, do que Gabriel Garcia Marques, talvez, tenha feito na literatura, do que tantos outros jornalistas, que estão executados, muitas vezes, dentro de grandes obras, ou grandes clássicos do próprio jornalismo, ou da comunicação, e que agora são potencializados nessa forma do ouvir. Você falou numa coisa muito interessante, que é a textura. Como é que a gente pode pensar essa textura numa produção sonora? O que seria uma textura aprofundada dentro de uma produção sonora, ou de um podcast narrativo, especificamente? Eu acho que a textura é o ambiente, sabe? Quando a gente consegue entrar dentro de um ambiente, por exemplo, quando eu leio 100 Anos de Solidão, eu entro dentro do ambiente de Macondo, a partir das várias descrições que faz de uma forma magnífica o Gabriel Garcia Marques. Quando a gente escuta um podcast, consegue entender, não somente por uma escuta passiva, mas por uma escuta imersiva, por uma forma em que você ouve, e consegue escutar o que se passa naquele ambiente em que é realizada a entrevista. Ou então, essa textura é ampliada para você entender o todo de uma questão, e você tem a possibilidade de entrar dentro desse espaço por meio da escuta, eu acho que é a possibilidade de ampliar uma textura sonora, e de você potencializar aquilo que já está à nossa volta, e muitas vezes a gente até ignora. Porque todo mundo tem uma paisagem sonora pessoal. Eu acho que, pelo menos todos nós, agora principalmente, todos e todas nós estamos dentro de uma quarentena em que você acaba no teu dia a dia, inclusive, percebendo muito mais essas paisagens, ou pelo incômodo, ou pela felicidade, ou pela alegria, ou pela tristeza, ou pela emoção, ou pela empolgação. E essa textura é muito importante. A gente não pode ignorar, ao mesmo tempo que tem que ter parcimônia, ou seja, os cuidados que você precisa ter para não fazer o teu podcast somente uma série de sons e efeitos que você vai construindo, ou que você vai tentando fazer, por meio, muitas vezes, da técnica do fole, ou da construção da paisagem sonora, mas tentar levar ao ouvinte, ao ouvinte, a possibilidade de entrar dentro desse ambiente, sabe? De participar junto com o narrador, a narradora, os repórteres, enfim, quem vai apurar esse podcast possa ter a possibilidade de fazer um pouco parte disso, né? E você falou muito da questão do sujeito, né? Você falou do sujeito, você falou da paisagem sonora, do aprofundamento. A gente poderia indicar quais são as características essenciais, de uma maneira, assim, mais pontual, do podcast narrativo, ou isso iria variar muito? E se a gente for tentar demarcar muito as características, a gente vai muito para aquela conceituação de caixinha? Eu acredito, e não só eu, mas seguindo muitas outras, inclusive a própria professora, inclusive outros pesquisadores, que a gente tem que ter muito cuidado para fechar, né, dentro de uma caixinha, todas essas questões. Mas eu acho que é legal a gente apontar, não só pensar na ideia de uma taxonomia, ou de uma classificação, né, mas apontar possíveis questões que estão envolvidas. Por exemplo, a textura sonora, a narratividade, se há uma narrativa construída e que permite você ou entender o todo dentro de um episódio ou dentro de uma série, e você tem uma sequência que se interliga dentro dessa série, como algumas pessoas vão falar, por exemplo, no caso em que você vai serializar um determinado material, tem algumas características. Então, eu acho que, se a gente pudesse definir algumas dessas características, elas estariam dentro dessa perspectiva da textura sonora e da possibilidade de construção de paisagens sonoras em conjunto com essa narração e com essa presença do narrador, da narradora, e você, além disso, ter outras questões como a possibilidade de ampliar e potencializar essas fontes, sabe, de potencializar essas histórias e ter uma construção de uma história em que você não tenha necessariamente um início, meio e fim de ordem cronológica, mas que você possa entender essa ordem ao longo de uma produção envolvente, textualizada, narrativa, construída a partir de alguns textos. Eu acho que seriam mais ordens gerais, assim, para a gente não pensar, né, só definir, como a gente define muitas vezes entre gêneros e formatos, mas tentar pensar algumas questões que vão nos dar a possibilidade de pensar isso. Porque, se a gente for analisar, as grandes reportagens que foram feitas, que continuam sendo feitas dentro de algumas emissoras de rádio, seguem alguns padrões do que a gente chama de podcast narrativo, né. Se a gente for pesquisar, por exemplo, eu gosto muito daquele feed da Memória Eldorado, que está no Spotify, tem lá a reportagem da Fome, que foi premiada, que a Filomena Salemi, que é uma professora hoje, pesquisadora, inclusive, do grupo de rádio e mídia sonora da Intercom, que foi premiada, pelas reportagens sobre a Fome na Rádio Eldorado de São Paulo, são incríveis, são grandes reportagens narrativas que mostram muito dessa potencialidade do áudio por meio dessa construção sonora de você ter uma notícia aprofundada, de você ter uma narratividade, ou seja, você contar uma história para alguém, não necessariamente dentro de um lead, de um formato escrito fechado, mas uma formatação que permite o ouvinte entender aquele processo por meio dessa textura sonora. Você falou, na sua resposta, da questão da constituição temporal da narrativa, né? Que é uma coisa que é um pouco quebrada, ou pode ser quebrada, dentro do podcast narrativo. Sem querer ser redundante, mas já sinto, porque não tem muito como não ser fazendo essa pergunta, como é que a gente pode pensar a composição narrativa de um podcast narrativo? Quais seriam as estruturas que a gente poderia acionar aí, além dessa que você falou da quebra da temporalidade, da organização temporal? Se eu trabalho com múltiplas temporalidades, por exemplo, eu não vou seguir aquela estrutura narrativa temporal? Quais são as estratégias de contar a história, de compor a narrativa que eu posso ter? Eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente tem tentado exercitar com os estudantes, a partir da escuta de outros podcasts, e a partir da leitura de alguns textos, tanto da área de áudio como da área da literatura, como do próprio jornalismo, da comunicação, do radialismo, bem, é o primeiro lugar, a gente pensar o planejamento muito claro do que a gente vai fazer, tanto pensando o público, pensando quanto as pessoas, aí a gente pensar em temas-chave que vão estar dentro desses episódios, que vão estar dentro desses podcasts, porque muitas vezes a gente pode pensar uma temporada que vão ter vários temas, ou pode pensar uma temporada que vai ser um tema só, então, por exemplo, a gente trabalhou na primeira temporada, tem trabalhado agora, na segunda, a ideia é de que a gente tem uns 17, 18 temas, mas dentro desses temas, quem vão ser as pessoas que vão dar voz a esses temas, sabe? Porque a pauta, ela se constrói muito pelas fontes, né? O Lorenzo Gomes, que é alguém que eu tento ler e eu gosto muito sobre essa relação com as fontes, ele vai dizer que se não fossem as fontes, a gente não teria muitos assuntos para falar, não teria muitos acontecimentos, inclusive, que são oriundos das fontes. Então, eu acho que essa potencialização das fontes é o que demanda a nossa procura. Quando a gente e a ideia das fontes, nada mais é do que a ideia de boas histórias. Todo mundo tem uma história para contar e todo mundo tem histórias incríveis, sabe? E eu acho que as histórias, elas precisam ser potencializadas nessa hora do planejamento. Porque a partir do momento que a gente constrói e tem boas histórias, tem boas fontes, a gente vai dar uma sequência para o restante do podcast. Depois que a gente tem essas histórias, a gente vai atrás da conversa, da entrevista, né? Inclusive, tem um autor argentino que vai dizer que a entrevista é a mais pública das conversas privadas, né? Que é um negócio incrível, porque não é muitas vezes essa formatação só de jornalística em si que a gente dá do distanciamento. A gente tenta, como a gente reúne hoje o projeto interdisciplinar, que não envolve só estudantes de jornalismo, mas envolve estudantes da publicidade, estudantes do radialismo, do cinema, e agora até um mestrando de história da Universidade Federal de Uberlândia está participando com a gente, a gente tem tentado relacionar a entrevista como a gente faz muitas vezes nas pesquisas, entrevistas orais, entrevistas em profundidade, sabe? Em que você vai tentando trazer coisas no modelo de conversa para que isso possa encaminhar. Depois da entrevista, eu acho que é a grande sacada da gente tentar procurar a ideia da decupagem, do que tem dentro daquela história, de qual é o ambiente da entrevista, o que tem sido para nós muito difícil, porque esse narrativo que demanda de uma textura, que demanda de uma imersão em uma paisagem sonora, como que a gente vai entrar nessa paisagem e não pode ir até lá, né? Então a nossa alternativa tem sido buscar, por exemplo, com os povos quilombolas, com os povos indígenas, com as nossas fontes, com as pessoas que a gente vai entrar em contato, sejam os povos originários, sejam as pessoas que estão no meio de uma cidade, que elas gravem os seus áudios também, sabe? Que elas tenham a possibilidade de não ter ali do lado alguém que vai estar gravando com microfone a mais, com um showroom grande e tal, mas que elas possam também exercitar a ideia de que, mas qual que é o áudio que está ao meu redor? Será que eu dou valor para esse áudio? E ela possa, durante algum momento, dar o áudio pelo celular e nos enviar pelo WhatsApp, ou então ela possa gravar ali o seu ambiente para que a gente possa tentar construir. Muitas vezes isso é muito difícil, porque as pessoas não são acostumadas a sair gravando tudo que está ao redor delas. Então, a gente tem tentado construir esses sons da estratégia de construção de paisagem por meio do fole, que é essa ideia de fazer. Depois desse processo da relação com as fontes, das entrevistas, é a roteirização. E aí o roteiro precisa ter alguns componentes que são fundamentais, que é a voz, que são alguns componentes que estão há 100 anos aí talvez do rádio, que é a voz, que é muito importante, ou seja, as vozes, o silêncio é fundamental, a música e os efeitos. Então, na verdade, são os quatro grandes componentes que a gente tem hoje para estar junto com o outro. Mas esses componentes são divididos dentro de uma estrutura de roteiro, né? E aí essa estrutura de roteiro precisa ser pensada e a gente precisa distribuir a partir da decupagem do que a gente encontrou das nossas histórias, a gente vai distribuir isso de uma forma não em bloco, né? Porque a gente já trabalhou uma, teve uma experiência de trabalhar em blocos e não deu muito certo. Então a gente prefere trabalhar essa história do que tem mais interessante, privilegiando ali o primeiro minuto para trazer o ponto alto da história naqueles primeiros 30 segundos, que na verdade é quando a gente consegue prender um ouvinte junto com a gente num determinado podcast. E ao longo dessa história a gente ir ligando pontos, mesmo que sejam vozes diferentes, histórias diferentes, o que essas histórias se ligam uma na outra, né? Essa coordenação aí dos elementos é interessante, né? Como na prática a gente acaba de alguma maneira trazendo o que se contrapõe na teoria, né? Eu lembrei quando você falou dos elementos da linguagem e da paisagem sonora na sua prática cotidiana aí, que a gente diz que não existe quando a gente vai para a teoria, mas que acaba aparecendo. Mas o que eu queria te perguntar é assim, você falou do silêncio, você falou da voz, né? Que é muito mais do que só uma entonação, do que só uma locução, é uma representação de si e do outro, que é o outro que está na história, né? Como é que você lida com isso em relação aos alunos? Como é ensinar para os alunos a conseguir coordenar essa série de micronarrativas através de estruturas discursivas, estruturas semióticas que eles não estão habituados a usar? A gente passou o ano passado tentando trabalhar com várias questões relacionadas, tanto a narração como a composição, né? Então, primeiro a gente constrói o texto e não só o texto para ser falado, mas o texto para ser ouvido, né? O texto para ser pensado de uma forma de escuta em si. E não necessariamente só o texto, né? Mas como a gente poderia pensar roteiros que muitas vezes possam fugir do texto, né? Que o texto não seja a minha forma de se esconder nele, mas que seja a forma de eu tentar ampliar a possibilidade de conversa, de aproximação dos ouvintes e das ouvintes por meio dessa narração, né? Porque uma das questões que a gente tenta trabalhar é que a locução, ela é uma leitura interpretada, ela é uma construção de conversa, ela é um formato de conversa. E aí, o que a gente tem construído com eles são, primeiro, algumas técnicas básicas, assim, da gente pensar a ideia de você, que o texto, na verdade, ele precisa seguir um padrão do início ao fim, para que você possa ter o exercício de se aproximar, e aí a gente pode até dividir no próprio roteiro questões em que vai dizer, olha, aqui é preciso ter um cuidado, aqui a gente precisa falar de tal forma, nesse ponto é preciso ampliar o tom, aqui é outro trecho que é preciso tomar cuidado, ou então você vai dividindo pelo próprio roteiro alguns pontos, ou por meio de barras, ou por meio de negrito, ênfases, que a gente já tem um acordo comum ali entre as pessoas que vão narrar, e sempre tentando mesclar, porque como nós temos trabalhado numa perspectiva de formação, mesmo que muitas vezes os estudantes não tenham conseguido dar todo o seu potencial, porque eles vão em algum momento conseguir, que eles narrem, sabe? Que elas possam ter, que possam ter essa condição de tentar, sabe? De em algum momento tentar. A gente tem alguns alunos que no começo, por exemplo, narravam de uma forma, e hoje já tem uma outra perspectiva, porque, por exemplo, uma estudante de publicidade, com a qualidade dela, a técnica em rádio, ou a técnica, muitas vezes, de narração, de locução, como tem alguém do radialismo, ou como tem alguém da técnicas em rádio jornalismo, do jornalismo, sabe? Então, a gente acaba meio que trabalhando várias possibilidades, em conjunto com pessoas que vêm das oficinas de teatro, que eles mesmos já fazem nos seus projetos dentro da universidade, de interpretação, ou de pensar outros tipos de interpretação dos próprios textos, e aí, sempre pensando a ideia de que quem vai construir o roteiro, e muitas vezes isso que era uma questão que a gente tinha uma certa dificuldade, era diferente de quem fazia a narração, sabe? Então, a pessoa que ia fazer a narração e que ia fazer a gravação depois, ela tinha que reformular o texto naquilo que ela entendia do texto, naquilo que ela pensava do texto. Se a pessoa não tem essa aproximação e essa personificação mesmo, essa ideia do que esse texto é parte de mim, né? É parte do que eu faço, eu quero fazer isso porque eu gosto, até porque é interessante isso, porque muitas vezes as coisas dão certo, porque os estudantes, ao mesmo tempo que a gente fica muito triste por não ter bolsa, por não ter uma série de políticas de financiamento, a gente torna o projeto voluntário uma parte que os estudantes estão ali porque eles gostam daquilo, porque eles querem fazer aquilo de alguma forma, né? E aí, se eles não se sentem parte do processo de edição, de formulação, de construção, acaba... perde o sentido do que você está fazendo, né? E aí, toda vez que eles vão construir o texto no primeiro momento, esses roteiristas, eles já vão analisar o que vai ser, o que vai entrar de áudio dentro do texto, o que precisa tirar de voz, e num segundo momento, a narração vai ser proporcionada por um outro formato de leitura, e aí vão fazer uma primeira gravação, se não der certo, faz uma segunda, tem uma série de exercícios de respiração que a gente tem feito e que a gente tem tentado passar antes, né? Para que os estudantes também possam, de alguma forma, ter essa ideia da dicção, essa ideia da fala, que é muito importante, que é clássico no próprio rádio, e que a gente já trabalha nas disciplinas de rádio, mas que agora a gente precisa ter um outro tipo, né? Porque, como é uma narração muito íntima, e o podcast permite essa questão da intimidade, né? E você está narrando, não necessariamente, está narrando para o fone de ouvido, a gente precisa gerar essa empatia no momento da fala, esse cuidado, muitas vezes, que a gente tem que ter, ou não só o cuidado da narração, mas o cuidado da escrita, das palavras, sabe? De você acordar alguns assuntos da forma correta, e assim por diante. Lu, você apresentou para a gente uma lista de podcasts que inspiram vocês aí na Federal do Mato Grosso, né? E que nós vamos repassar para todo mundo aqui no blog do Conjó. Mas, para você, qual foi o podcast que despertou o formato narrativo especialmente para você? Sabe aquele que revelou que o podcast narrativo era aquilo que você queria fazer no seu projeto? Então, qual foi esse, como é que foi essa experiência? Eu acho que a gente tem um podcast hoje que participou com a gente das nossas formações, que teve aqui dentro, que teve aqui dentro, claro, de forma online, né? Mesmo no ano mesmo, que não era pandemia, não tinha como a gente trazer as pessoas para cá, mas que foram duas pessoas que, de alguma forma, no começo, deram assim um empurrão para nós para pensar essas estruturas. A gente já tinha feito uma temporada pensando em experimentar áudio. Nosso objetivo do projeto era experimentar gráfico sonoro, era experimentar estruturas de áudio voltado para o WhatsApp, de áudio por geolocalização. E aí a gente começou a pensar, não, mas a gente poderia fazer alguma coisa, porque a gente estava ouvindo algumas referências, a gente ouviu ali a segunda temporada do 37 Graus, vem muitas ideias, sabe? Então, eu acho que tanto a Bia Guimarães como a Sara Zoubel foram duas pessoas que, de alguma forma, sabe, entenderam, mesmo diante de uma agenda muito grande que elas têm, mesmo diante de todas as produções, elas pararam para falar com estudantes do Centro-Oeste brasileiro que estavam iniciando o projeto, que estavam pensando, claro que a gente não chegou a nada ainda, né? A gente tem muita coisa para fazer, mas que a gente estava no começo de tudo e que estava experimentando ali pela primeira vez a ideia de um podcast, elas ouviram o podcast, elas falaram com a gente e elas deram a possibilidade não só, nem se não tivesse falado, na verdade, mas elas, com a proposta delas, inspiraram, de alguma forma, a gente a pensar essa relação da universidade. Porque no primeiro podcast que a gente fez, que é o De Lá Pra Cá, a gente estava num período ali do ano passado de muitos ataques à universidade, sabe? E como que a gente faz essa ciência que está aqui dentro, o projeto de extensão, como a gente humaniza essas histórias para que a gente possa pensar uma relação da universidade para além desses ataques, para além de tudo isso que a gente está passando, para mostrar para a sociedade, não só para mostrar para o cenário, porque eu acho que a universidade já mostra isso no seu dia a dia, muitas vezes a gente só não percebe isso e percebe nos ataques, como que a gente poderia atuar humanizando essas pessoas que estão aqui dentro, né? E eu acho que o 37 graus foi essa primeira referência que a gente teve para construir as nossas histórias. E claro que depois foram surgir outras possibilidades e outras escutas que a gente sempre... Porque, veja, uma questão legal, né, professora, porque, por exemplo, eu trabalhei no rádio, trabalhei em emissoras de rádio fazendo rádio jornalismo, ficando na rua muitas vezes. Sempre tive muito interesse por essa ideia de como que a gente poderia dar cada vez mais voz para as pessoas que estão... Porque o meu trabalho no cotidiano era chegar na emissora, entrar dentro de um carro e ficar a manhã toda na periferia, nos cantos da cidade, trazendo informações e tudo mais. E muitas vezes a gente não conseguia ter o tempo necessário para isso. Então, eu conhecia muito pouco dessa estrutura e ainda conheço muito pouco, sabe? Eu acho que a gente tem estudado muito isso numa perspectiva científica e pesquisa e tentado elaborar algumas pesquisas relacionadas tanto ao rádio como ao âmbito dos... Porque é lido muita coisa nesse sentido, né? Aprendido com muitas referências, mas fazer o produto demanda dessa escuta, né? Demanda de ter... Assim como eu tinha várias referências no rádio quando eu comecei a trabalhar, eu acho que a gente precisa ter essas referências para pensar outras estruturas possíveis, outras alternativas possíveis. Luan, queria te agradecer muito por essa conversa, eu acho que foi ótima, foi muito esclarecedora. Queria perguntar se você quer colocar alguma outra coisa, fazer algum comentário final. Eu acho que a gente tem aqui hoje, sabe, alguns produtos que são para nós, a gente teve a própria participação da Gabriela Viana dentro das nossas oficinas, do Cláudio Antônio, que é o editor do Vozes, lá da CBN, também participou com a gente, o Rodrigo Alves, que é uma pessoa, enfim, sensacional, é outra grande referência para nós, que está dentro desse ambiente de produção conjuntos, até de várias indicações que estão dentro do nosso dia a dia, e alguns podcasts que de alguma forma mostram para a gente que é possível sair do eixo Rio-São Paulo, que por mais que sejam pessoas maravilhosas, a gente sabe que é preciso também ir para o fundo, ir para outras regiões. E aí tem o Budejo, hoje tem o Papo Com do professor Edgardo e do Bruno, sabe, a gente tem outros podcasts que estão no Norte, no Nordeste, e que demandam dessa atenção. A gente tem feito um levantamento e tem percebido que hoje, por exemplo, as produções universitárias estão concentradas no Nordeste do país, sabe. É um negócio impressionante, porque a gente sai um pouco daquele ambiente de curadoria, que muitas vezes as empresas fazem, como é o caso do Spotify, como é o caso dos agregadores, que aí a gente extrapola, né, o ambiente só de produção universitária, enfim, como a gente faz. A gente não tem interesse, obviamente, pela audiência, mas tem interesse pela formação e pelo projeto de extensão. Então, eu acho que o grande desafio para nós hoje é tentar encontrar esse, essa linguagem impossível para alternar entre a produção do podcast, a produção narrativa, que vai permitir essa formação dos alunos de uma forma ampla e entender essas sonoridades, a edição, que é muito importante. Eu acho que, assim como a construção do texto, e a gente ensina muitas vezes diagramação para os estudantes dentro de sala, que é uma técnica, né, a gente precisa ensinar para os nossos alunos e pensar isso com os nossos alunos e as nossas alunas, a ideia da edição, porque a edição também é uma técnica de texto fundamental para que a gente possa aprender, né. E vai além de só técnica, né, na verdade, é uma técnica, mas é também como o planejamento visual, é uma delimitação editorial, né. Exatamente, é uma decisão editorial, e é isso que a gente estava, assim como a própria diagramação, passa por uma decisão subjetiva, de um conhecimento, então essa edição é fundamental que a gente saiba por que colocar determinado som, por que não colocar, por que usar uma pista, por que usar duas, por que fazer edição left e right, por que fazer edição biaural, por que a gente quer fazer isso, por que a gente quer fazer aquilo, e inclusive, por que a gente edita num formato para o podcast, e hoje que é o nosso grande desafio, por que a gente, além do podcast, edita voltado para as rádios comunitárias no interior do país, que eu acho que é o, assim, é o nosso próximo passo, democratizar o podcast, que ele seja de um formato narrativo, editado e construído para o áudio que vai ser ouvido no fone do celular, da plataforma que a gente achar melhor, mas que seja um áudio de qualidade e que possibilite a pessoa que está lá na rádio comunitária da volta grande do Chico poder ouvir aquela situação e entender também, né. Então, tem sido um desafio grande, mas eu acho que é um desafio de aprendizado. No nosso projeto, eu tenho percebido que eu estou aprendendo mais do que repassar de qualquer conhecimento, porque os alunos trazem muitas coisas boas, então a gente compartilha muito isso e esse é o nosso objetivo hoje, né, de compartilhar ideias, tanto com a rede de rádios universitárias, quanto com as outras perspectivas e produções que estão sendo feitas pelo país, com uma possibilidade de atuar mesmo na prática, de tentar mesclar o nosso projeto de pesquisa como projeto de extensão na hora de fazer as atividades. Bom, Luan, de novo, muito obrigada, agradecer demais pelo trabalho de vocês e pela sua presença aqui nesse bate-papo hoje. Muito obrigado, professor.